Não, a gente estava lá no golfe, o Gabi desmaiou. Tu vai na grande comigo se eu for? Vai? Corajoso? Então a gente vai. Vamos tomar café hoje. Tem tanta coisa pra comer que é aquele dia que você não sabe o que é comer. Meu Deus do céu. Não, esse aí também é sal. Também? É, pra botar no ovo. Gabi, tem peito de peru. Tem açúcar sim, cara. Quer café? Quer café? Vai beber café. Aqui o açúcar aqui, ó. Aqui o açúcar aqui, ó. Ó. Vai beber café? Ó. O Gabi pegou um pão, né, Gabi? Palha italiana. Bolo. O que você quer, Ika? Você vai comer esse bolo? Mas tem que botar no seu prato. Muito bem. Tá bebendo café, Miguel? Tá bebendo café, Miguel? Tá bebendo café, Miguel? Tá bebendo café, Miguel? Tá ruim. E botei muito leite. Pega suco de uva. Ou água. Ó, a gente veio nesse parque aí, ó. Quanta coisa tem de legal. A gente chegou aqui. Olha ali a cabeça de um cavalo. A cabeça de um cavalo. O passaporte pra você poder brincar em todos os brinquedos. Peraí, custou 360 reais. E... Mãe, pode ir ali? Pode. Ainda nem sei o que que é, mas pode. Fala, Pedro. O Miguel me bateu ali. Agora eu vou me vingar dele, ó. Você não bateu nele? Não. Tá fechado aí, filho. Vai mergulhar na piscina, Miguel? Cabeça grande, né? Não cego. Não cego não, porque essa é maior que essa. Chega pra trás. Calma, Miguel. Pode subir, hein? Quer ajuda? Ele já anda sozinho? Oi? Ele já, mas... Ele vai puxar, né? Já tô aqui no meu. Como é o nome do meu, hein? Vai chamar Vulcano. Vulcano, né? Olha lá que lindão. Qual o nome desse daí, Branquinho? Isso aqui é a Luna. Ah, Gabi. Que lindo. É a Luna, Gabi. Olha lá o nome do meu vesticão. Legal, né, filho? Olha, o bom é que o cavalo sabe o caminho dele, hein? Né? Não. Oi, meu amor. Ele tá preso aqui, ó, na correntinha. Tá bom? Você tá gostando, Gabi? Tá legal? Ai, que bom. E aí, ó, o Gabi vai passar na frente agora. Miguel, olha aí o teu cavalo. Oi! O meu cavalo? Eu esqueci. O quê? Vulcano. Vem pra cá, cavalo. Ó o Gabi passando aí, ó. Oi! Oiê! Tá chegando. Tá chegando? Eu tô indo já com o meu cavalo. Lindão esse teu cavalo, hein, Guel? Esse aí é uma fêmea que você tá? Essa é melão. Agora é melão. Melão? O que que ele disse? É melão o nome do cavalo do tio. Devagar, hein, Pedro? Olha lá, já quer comer de novo. Pedro, cara, até o teu cavalo sabe que tu gosta de comer, tá vendo? Ó, e o cavalo vai andando, sabe o caminho que ele tem que fazer. Ó, o Gabi tá bem pertinho de mim agora, hein? Tá legal aí, cara? Olha o meu teu, mãe. O meu? É, vulcano. O quê? Vulcano. Pedro, ó, por que você tá assim tão perto de mim? Eu tô perto de mim. Ah, tô no meio de vocês. Tá bom aí, Gabi? Viu só, hein? Foi sozinho dessa vez, hein? Gente, o cavalo sabe que tem que voltar naquela hora que eu falei assim, ui! Ele tava, ele começou a fazer a volta porque ele sabe que no lugar que ele chegou ele tem que voltar. Fiquei abismada. Ó o Gabi lá, ó. E aí, meu Gabi? Tá gostando? Muito? Muito. Na hora de tirar quase que o meu pai do mato. É? Ele queria comer também? Miguel, Miguel! Não bota pra correr, não. Não pode botar pra correr, não. Não pode botar pra correr, não. Não corre. É porque ele vai devagarinho, ó. Miguel! Espera aí, cara. Vamos descer junto. Vamos na tirolesa. Ó, como é devagarinho essa daí, ó. Ó a branca de neve, Gabi. É um pato Donald. Um pato Donald. Uma ponte? Espero. Você não quer que faça... Vai. Pode. Vai, Gabi. Vai, lindo, hein? Pode ir, tá? Se quiser sentar, pode sentar. Uhul! A carinha dele. Tinha que ver a cara que o Gabi tava fazendo. Tadinho, acho que ele ficou com medo. Tu vai na grande? Vou. Tu vai? Tu não vai na grande. Vou sim, cara. Tu vai na grande comigo? Se eu for? Vai? Corajoso? Então a gente vai. Vai o Pedro, ó. Olha o Gabi, tá filmando o que, Gabi? Vamos ver aqui. Ué! Vamos ver você. Boa, Pedro. Uhul! O Pedro foi bem, hein? Uma, duas... Agora três, hein? Uuuui! Vai, mãe. Vai, mãe. Uma. Meu Deus. Duas. Calma, cara. Cinco. Duas. Seis. Quem tá bravo? Tá bravo? Tá? Calma, mãe. Calma. Pra ganhar. Dá o vencedor nesse aqui. Três. Quatro. Quatro. Ganhou. Três. Quatro. Quatro. Vai, Gabi. Você. Duas. Ui, quase, hein, Pedro? Uma a menos. Ela voltou pro mesmo lugar. Passou a vez. Sai daí, Miguel. Uhul! Aí, Pedro, quatro, hein? Na quatro. Percebe ou ele enxerga. Fica em pé, cara. Percebe ou ele enxerga. É! Seis. Ô, Gabi, espera, cara. Vai. Não deu certo. Caraca, Miguel. Olha o que ele fez. Duas. Vai. Três, Pedro. Um. Quatro. Gente, então. A gente tava lá no parque agora, né? Agora não. Já tem um tempo. E aí, a gente tava brincando no golfe. E o Gabi passou mal. Falou que ele não queria brincar mais. Que ele... É... Ele tava brincando na pista do lado, na verdade. E aí, ele saiu da pista e falou. Eu não vou mais brincar. E eu fui abaixar pra falar com ele. Pra ver o que que ele tava... Que tava acontecendo. Que eu achei que ele e o Miguel tivessem brigado. E aí, quando eu fui abaixando pra falar com ele, ele tava branco, pálido. E aí, ele desmaiou, assim. Caiu no meu colo, desmaiou. E aí, chamaram a enfermeira. É... O Pedro foi pegar sal pra um lado. O Gabriel deitado no meu colo. E o Miguel nervoso, assim, que tava. E aí, a gente foi pra salinha da enfermaria. Do parque. E aí, não tinha como medir a pressão dele. Mas... Ele tava suando muito, né? Suando frio. E todo branco, né? Tipo, desfalecendo toda hora. Aí, eles preferiram trazer a gente pro hospital. Ele tirou sangue agora. Como é que foi? Conta o que aconteceu. Eu ouvi ele saindo e sai de correr. Não. Não, eu só vi você que ia se jogando pra pegar ele. O Guião, mas ele tava lá e ele falou que ele não ia brincar mais, não foi? Ele ficou bolado. Ele brigou com você por causa da bolinha? O que que aconteceu? Não, é que ele, tipo, na rampa, ele não tava conseguindo bater na rampa a bolinha. E ela ia por cima de um negócio lá que tinha. Vamos sentar um pouquinho lá no carro, porque o Gabi já tá cansado. Antes de ficar sentado aqui no hospital, esperando o resultado do exame. Ó, o Gabi tá deitadinho aqui agora. Tomou um remedinho pra dor de cabeça, não foi, Gabi? Tô comendo um biscoito. Bebeu uma aguinha de coco. Gabi, conta, o que que aconteceu? Tomei duas picadas. Tomou duas picadas? Não, foi só uma pra tirar o sangue, né? Foi duas. Tomou uma lá, né? Ah, é, lá no parque, né? Pra medir a glicose. Ô, Gabi, o que que você sentiu? Minha cabeça. Não, hein? Na hora que você começou a passar mal lá no parque, no golfe, o que que você tava sentindo? Eu não lembro, mãe. É, ficou tonto? E você... Sentiu mais o que? Dor na barriga? Dor na cabeça? Dor no dedo? Não. Aí você, é... Falou que não queria mais brincar. Não foi? Você lembra disso? Mas tanto, pronto. Aí você foi quase caindo, não foi? Foi perdendo as forças da perninha? Aí você caiu, né? Mas eu já tava te segurando, não foi? Tu lembra que tu desmaiou? Entendi. Tu lembra de quê? Tu lembra que eu tava falando, Gabi, Gabi? Tu lembra que tirado teu tênis? Lembra que a moça veio e molhou seu cabelo? Que você bebeu água? O que mais você lembra? Vamos lá pra você. Tem que o meu olho rodou, sim. Teu olho rodou? Ficou tudo preto? Mas agora você já tá 100%? Já tá 100%, tá bem? Ou tá sentindo alguma coisa ainda? 1.090%. 1.090%? Já é uma grande evolução. Saiu do hospital. O exame do Gabi deu tudo ok. Graças a Deus, né, Gabi? E aí agora... Agora a gente veio comer uma comida. Ó, tem que comer bastante legumes. Porque ontem ele não comeu tudo, lembra? Ele não quer feijão, mas ele falou que vai comer o arroz e o legume todo, né, meu gar? Então vai comer o meu feijão de novo? Vai, não vai? Não tem que comer. Não tem que comer, 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 não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto